Então, como eu disse, é o exercício 1164, né? Então, que lê da seguinte forma, né? Deixa eu pegar o marcador aqui, pra gente ir falando das coisas que vão chamar a atenção, né? Então, um sistema de refrigeração em cascata de dois estágios, tá? Então, sistema aqui em cascata de dois estágios, ele tem essa configuração aqui da figura, né? Então, você tem um estágio, um sub-ciclo aqui, né? De alta temperatura, e você tem um outro estágio, um sub-ciclo aqui de baixa temperatura. Então, a temperatura mínima seria aqui, né? Aqui que vai retirar esse calor do espaço refrigerado, né? Então, ele vai estar conectado com esse evaporador, né? E o ambiente externo, geralmente, tem uma temperatura bem mais alta, né? Você tem que estar em contato com esse condensador do outro ciclo. E os sub-ciclos, eles são acoplados aqui por meio de um trocador de calor. Tá? Então, os dois sub-ciclos são homogêneos, eles têm os mesmos componentes, né? E, ou seja, né? Um compressor de vapor, um condensador de vapor, né? Que entra superaquecido, né? Esse aqui depois condensa, uma válvula de expansão, e, no caso, esse ciclo de baixo aqui tem que ser o evaporador, né? E no de cima tem o condensador. E aqui no meio, o trocador de calor, ele faz o papel. Tanto do evaporador do ciclo de alta temperatura, quanto o condensador do ciclo de baixa temperatura. Então, nessa troca de calor aqui, que você tem o acoplamento energético, né? O acoplamento de calor aqui entre os dois ciclos. Então, em termos de anotar a figura, a gente já pode fazer assim, ó. Vou só colocar um layer aqui, né? Acho que já estava. Então, você tem uma entrada de calor aqui, né? Baixa temperatura, né? Veja, aqui você tem um fluido circulando nesse sub-circuito, e tem um outro fluido aí. Eles podem ser o mesmo fluido, mas eles podem ser diferentes. Justamente explorando domos de vapor, né? De características diferentes. Então, vai ser mais interessante aqui eu representar quantidades, no caso absoluto, e não por quilograma, né? Até porque nós temos vazões diferentes e potencialmente fluidos diferentes. Então, aqui você tem uma taxa de calor, né? Que é L, entrando aqui, né? Então, alguns watts de efeito de refrigeração aqui. Nesse trocador intermediário, né? Você tem uma troca de calor aqui nesse sentido também. Então, eu vou chamar aqui de um Q ponto do trocador de calor. Vou colocar TC aqui. Do trocador de calor. E lá em cima, daí, você tem uma taxa em alta temperatura, né? Vamos colocar QH aqui. Então, esses ciclos de cascata, né? De dois ou mais estágios, né? Eles são utilizados quando você tem uma diferença apreciável de temperatura entre a menor temperatura e a maior, né? E quanto mais estágios... Você pode fazer três ou mais estágios, inclusive, né? E a medida em que a temperatura, a diferença de temperatura alta e baixa vai se exacerbando, vai se exagerando, vai se alargando, vai entrando a necessidade de criar mais e mais estágios aí, né? Então, conforme as propriedades de cada fluido, né? E também a diferença de pressão que você tem que colocar em cada sub-circuito ali, né? Então, já que eu já desenhei essas interações aqui, né? Tem também aquelas interações de trabalho, né? Então, vou colocar... Talvez aqui em azul, né? Então, tem uma entrada de trabalho aqui, um compressor e outra aqui. Essa aqui a gente pode chamar de W ponto... Aqui eu estou chamando de L, né? De Low Temperature, né? E aqui, o W ponto H, de High Temperature. Vou colocar um pouquinho mais legível aqui, né? Aí. Ok, então, continuamos aqui na leitura. Então, o sistema de refrigeração em cascata de dois estágios deve proporcionar resfriamento a menos 40 graus Celsius. Ou seja, essa temperatura aqui, né? Porque a Liqueia proporciona resfriamento. Enquanto opera no condensador a alta temperatura, que está a 1,6 megapascal. Então, nós temos até o momento, eu vou anotando aqui a informação que temos, já foi fornecida essa temperatura aqui, foi fornecida essa pressão aqui. Rádio estágio opera no ciclo de refrigeração por compressão de vapor ideal. A parte superior do sistema de refrigeração por compressão de vapor, né? Que foi abreviada como SRCD, né? Então, tem o A e o B aqui. Utiliza, então, a parte superior, né? Ou seja, esse A aqui, utiliza água com fluido de trabalho, né? Então, aqui nós temos o fluido água. E opera seu evaporador a 5 graus Celsius. Então, nós temos aqui também essa temperatura fornecida. O ciclo inferior utiliza refrigerante 134A. Nós podemos abreviar por... Vou fazer mais um escuto aqui, né? Então, R134A. É o fluido de trabalho desse outro circuito aqui. Como o fluido de trabalho opera seu condensador a 400kPa. O que seria o condensador, então, desse ciclo inferior? É claro que eu disse antes, né? O trocador de calor serve tanto de evaporador para o ciclo de cima e condensador para o ciclo de baixo. Ou de baixa temperatura e alta temperatura, né? Então, ele deu uma pressão de 400kPa. É essa pressão aqui, né? Então, aqui nós temos a pressão. Aqui, desse lado do trocador de calor. No lado, o condensador do ciclo de baixo. Esse sistema produz um efeito de resfriamento de 20 kJ por segundo. Lembrando, né? KJ por segundo é kW, né? Então, já foi fornecido também essa taxa aqui. E pede-se para determinar a vazão básica de refrigerante 134A e de água. Ou seja, as duas vazões, né? Já estão indicadas aqui na figura, né? Ou seja, só mover essa seta um pouco mais para cima. Então, o que está sendo pedido... Colocar aqui um retângulo em volta, né? Então, está pedindo o M.2 e M.5. São as vazões dos dois refrigerantes ali, né? Bem como o COP geral desse sistema em cascata. Então, aqui também precisa determinar o COP. Veja que o anunciado, ele não disse qual COP que é. Ele falou COP geral desse sistema em cascata. Agora, a aplicação já está dada no início do anunciado, né? Ele é um sistema de refrigeração. Ele visa proporcionar esse resfriamento ao menos 40. Então, não se está tratando de uma bomba de calor, né? Mas sim de um sistema de refrigeração. Então, aqui nós já podemos dizer que o COP pertinente aqui é o COP de refrigerador. Então, vamos iniciar aqui a solução. Colocar alguns dados lá de cá, então, né? Então, na ordem, né? Então, esse menos 40 é essa temperatura. Então, nós sabemos que na saída da válvula de expansão, né? Como a gente tem a entrada, né? Um líquido saturado de processo exetal. Aqui, o fluido vai entrar dentro do dobro e vai ser uma mistura saturada aqui, né? Após a válvula. Então, essa temperatura saturada, né? Ela tem que ser no mínimo menos 40 graus Celsius. Então, como o sistema aqui é ideal, né? Como ainda a gente está lidando com idealidade, né? A gente não estabelece nenhuma variação de temperatura entre o espaço refrigerado e o evaporador, né? Então, a gente coloca que essa temperatura de menos 40, na verdade, ela é o T8, né? Então, menos 40 graus Celsius aqui. Essa pressão de 1,6 MPa é a pressão comum, né? De novo, no ciclo ideal, a gente não assume perda de carga, não é perda de pressão. Então, é tanto P2 quanto P3 e também pressão de condensador. Então, nós temos aqui a pressão de condensador em alta, né? Que é igual a P2, igual a P3 de 1600 kPa. Ou 0,6 MPa, né? Tanto faz. Isso aqui vai antes. Depois, essa temperatura de 5 graus Celsius, né? Realmente é a temperatura do evaporador da água, né? Então, realmente faz sentido. Ela está acima do ponto triplo, né? Então, não tem fase sólida aqui, né? Então, essa aqui seria a temperatura 4, né? Então, T4 é igual a 5 graus Celsius. Então, esse T8 menos 40, ele refere-se ao R, R menos R, 134A, e esse 5 é para a água. Mas nós temos aqui essa pressão de 400 kPa, né? Que também é de condensador, ou seja, ele é P6, P7. Então, pressão de condensação de baixa temperatura, né? Que é igual a P6, igual a P7. De 400 kPa. E o efeito de refrigeração, né? Então, que é o ponto L de 20 kPa por segundo, que é igual a 20 kW. Tá, então esses são os dados. Então, é vantajoso a gente saber, né? Que aqui você tem, na entrada do condensador, você tem vapor superaquecido. Mas, de algum ponto aqui em diante, você tem mistura de líquido e vapor saturado, né? Porque o processo aqui é de condensação. E num ciclo ideal, em 3, aqui você tem líquido saturado. Então, como você já tem, nós já temos aqui a pressão, nós temos também a temperatura, né? Então, o estado 3, pronto. Tá, então, por ser ciclo ideal, né? Vamos utilizar essas informações, né? Então, pela idealidade do ciclo, né? Deixa eu colocar aqui ciclo ideal, né? O que representa isso? Os ciclos ideais. Os dados que vêm daqui, então, são 3, aqui é líquido saturado, né? Então, o título em 3 é igual a 0, né? A ausência de vapor. E também, é vapor saturado aqui na entrada do compressor. Então, x1 igual, ou seja, apenas vapor saturado aqui e apenas líquido saturado lá. Também, pelo ciclo ideal, nós temos que o processo 1, 2, né? É uma compressão isotrópica. Então, nós temos também aqui S2 igual a S1 por unidade de massa. Então, dá pra fazer esse processo. Aqui é a registração de calor e a pressão constante até esse estado. Então, já dá pra fazer esse. Aqui, em topia constante, você tem H4 igual a H3. Ou seja, a válvula perfeitamente isolada, né? Sem transferência de calor aqui. E também, evidentemente, sem interações de trabalho. E, realmente, o estado da saída aqui do trocador já é especificado. Essas condições aqui nos ficam inferior, né? Então, o análogo aqui de x3 seria x5. Igual a 0. Perdão, é x7. Então, é igual a 0. Líquido saturado é aqui em 7, não. x7 igual a 0. E x5. Igual a vapor saturado. A compressão isentrópica era, então, S6. Igual a S5. E a transformação isentrópica, não, o processo isentrópico da válvula, né? Então, H8. Igual a H7. Então, essas são as hipóteses, né? Que são implícitas. Pelo fato de ser ambos os ciclos ideais, né? Então, isso aqui a gente já usou. Mas, cor errada, né? A gente já usou. Esse dado também, e esse dado também. Também nós já decidimos qual copy que é, né? Então. Então, a gente pode fazer o que a gente conseguir avançar no de baixo e no de cima, né? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos, olhando aqui a parte de baixo, né? No evaporador. Nós temos ali um dado de entrada de temperatura. Então, nós podemos achar a pressão correspondente. Então, deixa eu passar para cá, então. Então, vou colocar aqui no evaporador. Nós temos, então, o R134A. Numa temperatura igual a menos 40 graus Celsius. Isso seria a temperatura 8, né? E também, como uma mistura de líquido e vapor saturado, né? Seria aqui esse estado 8, né? Hoje a gente poderia também pegar o estado 5. Nós temos aqui essa afirmação de que o X é 5 igual a 1, né? Então, tanto faz, né? T8 é igual a T5, né? Eu estou escrevendo assim de forma, né? Então, aqui você tem o líquido mais o vapor saturados. Então, isso faz com que T5 seja igual a T8. Afinal, de contas, 5, aqui no ciclo ideal, né? Ele também está na saturação, né? Ele é vapor saturado. E nós temos aqui a pressão correspondente, né? Então, vou pegar aqui no livro o texto mesmo, né? Esse eu resolvi manualmente, né? Então, uma tabela de propriedades de R134A. Então, tem a tabela A13. A13 é de vapor saturado em exílio. A12 é de refrigerante, né? R174A indexado pela pressão. E a tabela A11, realmente, ela é indexada pela temperatura. Então, nós temos, então, aqui, pela tabela A11. Que essa temperatura de saturação de menos 40 graus Celsius corresponde a uma pressão de saturação de 51,25 kPa. Então, isso faz com que tanto P8 quanto P5 sejam, né? P51,25 kPa. A etalpia em 5 já é possível resolver. Porque nós temos, né? O título, né? Igual a 1. Ou seja, ela é o vapor saturado, né? Então, consultando na tabela A11, vocês aqui, etalpia do vapor saturado. Então, 225,86 kJ por quilograma. Para saber a energia específica trocada aqui, né? O calor por quilograma de refrigerante, eu preciso saber a etalpia específica de 8. Então, por isso, eu vou fazer o processo aqui na válvula, né? Então, na válvula, nós sabemos que Ah, tinha mais uma informação aqui, né? Pelo fato do ciclo estar todo em idealidade, né? Na idealidade. E não ter tido nenhuma menção à efetividade do trocador de calor, né? Então, a gente faz aqui, na verdade, uma hipótese, né? Como não foi dito nada aqui do trocador de calor. De que a efetividade do trocador de calor é igual a 100%. Então, assim, o trocador de calor é ideal, né? Aqui nós temos duas correntes de fluidos. As duas estão saturadas, né? A água com líquido e vapor saturado lá de lá. E o R74A, né? Nessa outra... Nessa outra... Nessa outra tubulação aqui. Tá? Então, Um épsil de 100% também indica, né? Uma variação de temperatura entre correntes, né? Então, entre correntes. Igual a zero. Delta T de zero. Igualdade de temperatura. Se bem que... Não, não, não. Isso aqui eu posso estar introduzindo uma... Agora eu vi que tem uma pressão especificada aqui, né? Então, por ter uma pressão especificada aqui, eu não vou assumir isso aqui. Não vou assumir isso. Tá? Então, nós temos aquela pressão de 400kPa aqui, né? Então, o estado 7. Nós já temos ele feito já, né? Então, vou colocar aqui no tocador de calor. Então, o estado 7, nós temos... Pressão 7. 400kPa, né? Pois é, essa pressão fornecida aqui. E... Título... Igual a zero, né? Porque é líquido saturado ali. Só confirmando o que a gente já tinha escrito aqui em cima. X7 igual a zero. Tá? Então, pela tabela. Aqui eu preciso me indexar por pressão, né? Então, vai ser a tabela A12. Deixa eu confirmar isso aqui. Certo. Tá? Então, tem o valor aqui, então, a tabela A12. Nós temos, então, que nessa pressão de 400kPa, a temperatura é de 8,91, né? Então, T7. Que é o ponto que eu tenho a saturação, né? T6 é maior que T7. Porque aqui é vapor superaquecido, né? E saturado é a condição que nós temos aqui em 7. Então, 8,91 Celsius. Tá? Então, existe uma diferença, assim, de temperatura, né? Nesse trocador de calor. Então, na verdade, como a gente já foi dado essa pressão, né? Essa hipótese é que ela se torna desnecessária, então. Tá? Eu vou retirar ela daqui. Até porque eu vou introduzir uma contradição, né? Dizendo que é 100%. Sendo que ele mantém uma diferença de temperatura, tá? Então, realmente, não é o caminho fazer aquela hipótese. Mas, simplesmente, usar os dados da depressão disponível aqui. E a saturação ali, né? Tá? Então, nesse estado 7, nós temos agora a entalpia, né? Nós temos o estado definido, né? Então, nessas condições aqui, de 400 kPa, em título igual a zero. Nós temos aqui a entalpia do líquido saturado. De 73 sobre 94. 94 kJ por kg. Tá? Em 7. Da válvula. O balanço de energia, né? Ele é reduzido. Se quiser fazer o balanço de forma formal, você pode fazer. Mas, no momento, tem que usar a situação de válvula adiabática. Isso é interação de trabalho, né? E variação de energia cinética desprezível. Então, isso vai dar H8 igual a H7. Igual a esse válvulo conhecido, né? 63 igual a 94 kJ por kg. Então, com esse valor de entalpia, nós podemos achar o título, né? Então, esse valor de H8, ele também é igual ao líquido saturado, né? A entalpia do líquido saturado. Mais x8. Vezes a entalpia de evaporação, né? De líquido para vapor. Tá? Então, isso aqui é igual. Então, aqui em 8, né? Tá nessa pressão aqui. Tá na pressão mais baixa, né? Então, voltando à tabela 11. Na pressão aqui de 53.25 kPa, né? E menos 40 kPa, nós temos aqui que a entalpia de evaporação... Bom, aqui ó, a entalpia do líquido é 0, porque apenas por ser o estado de referência. Então, mais x8 vezes... A entalpia de mudança de fase está no estado da própria tabela, né? 225,86, né? KPa, em toda a equação, né? Tá? Então, aqui dá para resolver para o título, né? Apenas assim que eu fiz a determinação do estado, né? Então, aqui sai que x8... Vai ser... Então, tem essa igualdade aqui, né? Vai ser o 63,94. Menos o 0, né? Então, não vai mudar nada. É dividido por HLV. Então, vai ser... 63,94... Dividido por 225. O 0,86. As unidades eu já simplifiquei, né? KPa dividido por KPa dividido por KPa. Da, a adicional. Então, o console aqui, né? 285,86. Tá, então? Fica aí de 20... X8, então, de 28,3%, né? Vou cortar aqui, então. Tá, como nós temos essa etopia, né? No evaporador, novamente, aqui... Vamos só duplicar isso aqui. Nós podemos fazer um balanço de energia, né? Então, na verdade, vamos fazer assim. Escrever, então, o balanço de energia do evaporador. Vou colocar aqui o controle. Lembrando que tem uma interação aqui. Essa taxa de calor, que já é conhecida, né? Então, vamos lá. O balanço, então, nós vamos fazer em termos de taxa. Então, o que vai ter? Entrando, né? Vai ter entrando o próprio... Do que é o ponto L, né? Mais, ali, M5, ponto. A massa que passa por 5 é a mesma que passa aqui por 8. Então, o M5, ponto, vezes H8, né? É igual a tudo que tá saindo. M5, ponto, vezes H5. Então, desse balanço, dá pra dizer aqui. Na verdade, nós queremos resolver pra M, ponto, né? 5, que ele é um incógnito, né? Então, a gente fica com... M5, ponto, vezes H5, menos H8. É o próprio taxa de remoção de calor do espaço refrigerado, né? Então, dá pra resolver aqui pra M5, ponto. Esse aqui no denominador, né? H5, menos H8. No denominador e QL, no denominador. Tá, então, aqui ficam aqueles 20 kW, ou kJ por segundo. E H5, menos H8. Nós temos aqui, então, a... Vamos dividir o H5, que tá na... Aqui em cima, tá o H5 aqui. Aí, então, S225, 36 e o H8, ali, né? Então, M5. Esqueci de colocar o QL, né? Então, L é 20 kW por segundo. E M5, então, vai ficar o... Que é o QL dividido. Pela diferença de entalpias, né? Então, H5, menos H8. O denominador aqui, só pra escrever, né? Então, 161, grana 92. KJ por kg. Aqui, 20 kJ por segundo, né? Então, trabalhando as unidades, né? M5, que é o do refrigerante, né? Vai ficar aqui de 0,123. Mais um dígito aqui, 5. Obviamente, o pôr que é o KJ, né? Ele se simplifica mutuamente, né? Então, KJ aqui, um KJ aqui. E vai virar o QL para o segundo, né? Já dá pra ver bem aqui. Tá, então, esse é o primeiro resultado que nós temos. Que vem desse balanço de energia. Tá, então nós podemos continuar, então, esse cálculo. Os estados conhecidos, já são 7 ou de 5. Falta só o estado 6, né? Que nós pegamos aqui porque tem o processo de compressão isentrópica, né? Com S6 igual a S5, né? E a pressão 6 já sendo conhecida aqui como sendo a pressão do condensador, né? Então, vamos pegar aqui o processo, então, de compressão, né? Compressão de baixa temperatura. Então, nós temos S5. Então, o estado 5, ele é título igual a 1, né? Exato, ele é uma cor saturada, né? Então, a entropia dele está também na tabela A11. De 0,968. 66 KJ por KJ. Isso aqui veio da tabela A11. Página 9626. Então, nós temos que S6 é igual a S5. Em função da compressão idealizada aqui, né? Nós temos aqui a entrada de trabalho, né? Que nós tínhamos chamado de WL. Então, é possível fazer aqui um... Determinar o estado 6, né? Nós temos uma propriedade de entropia e outra propriedade de pressão. Então, determinando, fazendo isso, né? Então, o estado 6 nós temos. Então, o estado 6... P6 é 400 KPa. E S6 é igual a S5. E tem esse valor aqui, né? Mais pra cima. Tá, então, no livro, tabela A13. Vapor supraquecido, refrigerante 74A. Então, a gente procura aquela tabela, né? Que corresponda a essa pressão aqui. E tem um... Então, é a última subtabela da página 1629. Então, anotando aqui, né? Na tabela A13. Página 9. 2, 9. A última, né? Então, essa entropia aqui, ela vai estar entre... Quer dizer, é a 968, né? Tem 962 e 993, né? Então, a 20 graus... 20 graus Celsius, nós temos S... 99,528. Né? Nas unidades que nasci, né? Então, o chão de quilograma Kelvin. E o próximo valor de 30 graus... Essa entropia aqui já vai para 0,9937. É a mesma unidade, obviamente, né? Tá, então, a gente calculou a razão, né? A interpolação. Vamos sendo... Essa diferença aqui, dividido por... Essa diferença aqui. Então, eu vou colocar aqui os nobes, né? Então, S5. S do estado 5, na verdade, o estado 6, né? S20 e S30. Vai conceder esses valores aqui de 20 a 30 graus para a interpola. Então, a ponta 9, 6, 8. 6, 6. 9, 6, 8. E 993, 7. A resposta dessas três, a razão vai ser... S6, que é aquela que a gente quer, menos a menor, a 20 graus. Dividido pelo intervalo inteiro, que é 30, menos a 20. Então, ele está aí a 18,96%, né? Desse intervalo aqui. Então, daqui sai a temperatura 6. Vai ser os 20 graus, né? Mais R vezes o delta, que é de 10 graus. Então, T6 recebe os 20 graus. Mais R vezes... 10, que é o delta, né? Na tabela. Então, a temperatura 6 é de 21, 2 dígitos 90, né? 21,9 graus Celsius. É a temperatura de saída do vapor do compressor. Só uma reflexãozinha aqui, né? A entrada... O vapor está entrando a menos 40, e está saindo a 21,9, né? Nesse compressor aqui. Qual a quantidade de interesse? A entalpia em 6, né? Então, para nós fazermos essa conta aqui, eu preciso das entalpias em 20 e 30, né? Então, vamos fazer o seguinte. Essa informação aqui. Vamos ver, cabe o que cabe, né? E vamos colocar aqui as entalpias, né? Depois de um programa lá, eu chamo de H20 e H30. Então, é 20 graus. 265. 86. E 275. 0,07. Ambas as unidades aqui. Que não jogam por aquele lugar. Então, o H6. N vai ser esse H... Do líquido... Perdão, líquido não. Desse estado aqui, né? 20 graus Celsius. Mais o R. Vezes H30. Vezes H20. Essa diferença aqui. Então... Cadastro esses dois aqui, né? 2 vezes 258. E 275. 0,07, né? Tá? Então, o H6. N vai ser o H20. Mais R. Da interpolação, né? Vezes o H30 graus. Mais o menos o H20 graus. Então, 267. Então, H6 é igual a 267. Pergunta 61. Kilojouli por quilogram. Lembrando que eu arrendei isso aqui, né? Pra... 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 A gente... Tá, maravilha, então, com esses dados, né? Nós podemos continuar aqui a análise. E podemos fazer agora um balanço de energia, né? Pra descobrir a quantidade de trabalho que foi expediada aqui, né? Então, vamos indicar aqui o trabalho. Melhorar a taxa de trabalho aqui. E vamos fazer esse balanço... No... 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 No compressor. Então, entre 5 e 6 aqui. Na verdade... Seria esse balanço aqui, né? Tá, então. Corta aqui em 5, corta em 6. E a gente vê o trabalho entrando aqui. Então... Balanço... De energia no compressor. De baixa, né? Nós temos, então. O que tá entrando? A taxa de trabalho. Mais... O M.5H5. Igual que tá saindo, né? A massa é a mesma, né? M.5H6. E aqui sai aqui a taxa de trabalho. Ou a potência, né? De acionamento desse compressor ideal. Vai ser igual a M.5. Pesas H6 menos H5. Então, nós temos. Esse report já foi calculado aqui em cima, né? Anteiramente, então, aquele ponto 12,35. 0,1435 kg por segundo. Vezes esse delta H. Aqui. H6 menos H5. Nós temos já, né? Como sendo 41,75. KJ por quilo grano. Então, nós temos. W. Ébner. Nós estamos chamando aqui. M.5. 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 Essa diferença aqui. E o resultado sai em kJ por segundo ou kW. Então, nós temos aqui. A potência desse compressor ideal, né? É de 5,156 kW. Que já é um outro resultado parcial importante. Podemos, então, quantificar agora com o calor trocado aqui, né? Porque nós temos o estado 6 e 7. Então, isso é via balanço de energia, né? Então, vamos fazer aqui o balanço de energia na metade do trocador de calor. Qual a metade? Essa que eu vou... Eu vou trocar de cor só para não confundir muito, assim. Então, somente essa parte aqui, ó. Tá, então, a gente pega somente a corrente de rio gerente, do lado de cá. Então, com a entrada em estado 6, saída em estado 7. E aqui nós podemos indicar aquela interação de calor, né? A taxa de calor do trocador de calor. Como tínhamos feito aqui no primeiro slide, né? Então, de uma corrente para a outra. Tem essa taxa de calor aí. Então, nós temos que essa... Ela está saindo, né? Então, vamos colocar ela de lá. Então, o que está entrando? Você tem M5.H6. É igual a tudo que está saindo, né? Então, vamos ver. Que ponto trocador de calor mais o M5. Vezes o H7. Aí, conseguindo resolver para essa transferência de calor. Vai ficar H6 menos H7, né? Então, a taxa de calor trocada no trocador de calor. Então, esse M ponto já temos aqui, né? 0,235 km por segundo. Falta agora esse H6 menos H7. Nós temos duas. O H7 não foi definido, né? Acho que já foi calculado aqui. É, o H7 é igual a H8. Então, apareceu o valor dele ali. Então, o H6 menos o H7 dá essa diferença de 203,97. Em kJ por kg. Tá, então. A taxa de calor trocada no trocador de calor. Descendo, né? Vamos descer para ele. Vai ser 1,5 vezes essa diferença de entombia aqui. Então, ali tem uma transferência de 25,156 kW, né? 4 significativos aí, né? Na verdade, 4 significativos aqui, né? Então, 4 significativos aqui, 25,16. Então, estou arredondando isso aqui para 6, né? Kilowatts. Tá, então, nós podemos e devemos, né? Indicar isso aqui como resultado de destaque, né? Tá, então, esse QTC, ele é o complemento energético entre o ciclo de baixa e o ciclo de cima. O ciclo de baixa e o de alta temperatura. Tá, então, nós temos aqui a água entrando no certo estado 4, né? E, daí, essa quantidade de água vai receber essa quantidade de calor aqui, essa taxa de calor. E vai ter que sair, por questão da idealidade, né? No estado 1 de líquido, perdão, de vapor saturado. Vamos calcular alguns estados aqui do ciclo de água, né? Tá, então. Fazendo só uma linha aqui, né? Então, o estado 1, recuperando aqui em cima, ele tem o título de 1, né? O vapor saturado. E o que nós conhecemos? Nós conhecemos a temperatura de saturação, né? Esse T5 aqui, ó. Você pode colocar que tem 1 igual a T4, né? Porque você tem a saturação e a pressão constante aqui, né? Então, vamos escrever isso aqui, né? Então, temperatura 1 igual a T4, igual a 5 graus Celsius. Em função de ser todos estados saturados, né? Então, a pressão em 1, que também é a pressão em 4, né? Ela vai ser a pressão de saturação correspondente à temperatura de 5 graus Celsius. Então, evidentemente, né? Nas tabelas da água, né? Então, na tabela A4, né? Que ela está indexada por temperatura. Nós temos para 5 graus Celsius a pressão de... Então, colocar P1, P4, que é a pressão de saturação de 0,87. 2,5 KPa. Ainda, nós temos entalpia 1. Sendo a entalpia do vapor saturado, né? Que para a água dá 2.510 Kg. KJ por Kg. E S1 de 9,0249. É meio de certa forma, muito raro, né? A gente chegar nesse estado d'água. Mas nesse ciclo faz sentido, né? Porque ela está em uma pressão bem baixa, uma temperatura bem baixa e vapor saturado, né? Então, vai ter uma entropia bem alta mesmo, né? Sobe assim, um dia no S, né? Vai estar para cá, assim, o dobro, né? Nessa região aqui, né? De alta entropia, né? Só fiz um parênteses mesmo. Por isso que dá uma entropia valor 9, pouco aqui, né? Então, o que nós temos aqui, ó? Ah, já dá para calcular o compressor aqui, né? O processo de compressão. Então, por resultado 2. Nós temos uma pressão conhecida, né? P2 é a pressão de condensador, né? De alta. Que o enunciado deu com 1,6 MPa. Então, a pressão de alta é alta aí, né? E com S2 igual a S1. Tá, então. Essa é a tarefa com a tabela A6. Tá, então da tabela A6. Na página 9,619, né? Vamos dar a sétima edição, né? Então, tabela A6. Nessa 9,619, nós temos o seguinte. Oh, uau! Por uma entropia alta dessa aqui, É... É a consequência. Realmente, ó. Vai vir um dado assustador de temperatura aqui, tá? Mas isso faz sentido, porque você tem um valor de entropia muito alta. E um valor de pressão alta também. Então, realmente, os dados denunciados levaram a isso, né? Então, eu só vou copiar aqui o trecho na tabela, né? Então, eu vou colocar aqui as temperaturas, T, T. Ela está entre 1.100 e 1.200 graus Celsius. Deixa eu fazer um pouquinho melhor, sabe? É... Vou mirar o filho um pouquinho mais de espaço aqui. E aí, esses valores aqui, eles viram o cabeçalho, né? Aí, eu faço uma mini tabela aqui embaixo, né? Ou aqui, então, vai. Tá, então, vou fazer um trecho aqui da tabela, né? Então, aqui, esse é a temperatura em graus Celsius. Ele já permite a gente simplificar isso aqui. Colocar a entropia em quilojoules por quilograma. Então, tudo isso aqui, né? Essa tabela inteira, é de 1.6 megapascal. Então, nessa nota de pressão, realmente, tem esses valores aí. Então, 4.890. E 5.147. 1,7. Eu não lembro de eu ter resolvido um exercício, nesses anos aí, de selecionar a termodinâmica, com a entropia da água nessa casa de 4.000, que dirá 5.000. Esse é o primeiro, né? Então, de novo, né? Em função desse alto valor de entropia. E de pressão, né? Essa pressão aqui. E agora, sim, é o S. Em unidades, que eu já olho por quilograma Kelvin. A 1.100 vai ser 8. 8, 8, 7, 8. E aqui, 9,06, 8, 9. Esse é bem no fim da tabela. Só tinha mais uma linha, né? De temperatura 1.300. Aí não tinha entropia mais alta ali. Então, realmente, uma compressão, eu diria bastante exagerada aqui, né? De 5 kPa. Não, não, não fez, foi menos. 0,87 kPa. Até 1,6 Mb. Uma compressão muito exagerada. Por isso que deu lado a essa temperatura muito alta ainda. Então, uma coisa que a gente sabe, né? Essa tubulação aqui, ela não pode ser nem de cobre. Que derrete. Então, realmente, os dados de entrada aí, né? A gente tem essa pressão aqui que ficou exagerada, né? Bom, então vamos resolver, né? Então, a constante de interpolação agora, né? Esse novo R, né? Vai ser em função desses dados, né? Então, eu vou cadastrar isso aqui, lá em julho, né? Então, eu vou chamar esse aqui de H100, H200 e S100 e S200. Então, 4,890, 5147.7. E aqui nós temos S, H100 e S200. 8,8,7,890, 689. Tá? Então, a razão de interpolação vai ficar... Deixa eu ver se nós temos S1, S2... Não, no caso estamos fazendo. Tá, então, S1. Esse valor aqui, né? Então, 9,02, 49. E S2 igual é S1. Então, o R vai ser a diferença entre o valor verdadeiro, né? E o menor do intervalo de interpolação. S2100. Dividido. E o máximo de intervalo. Então, nesse caso, ele vai estar 0,757. Ou seja, ele está mais para 1.200 do que para 1.100, né? Então, tem que sair... Esse procedimento aqui, que temperatura em 2, né? Vai ser essa temperatura aqui, mais o R vezes o Δ aqui, que é 100, né? Então, T2 vai ser aqui de 1.100, mais o R vezes o intervalo, que é 100. Então, T2 de 1.175,7 graus Celsius. Tá? O ciclo de refrigeração pode ter uma temperatura dessa e sair do compressor, né? Então, novamente, porque a razão de pressão aqui é muito alta, né? Esse é de 0,87 para 1.600 em Kp, né? Então, realmente dá um valor alto desse. Importante aqui para o balanço de energia, né? O H2, ele vai ser o H1100, mais R vezes o ΔH, né? Então, H1200, menos H1100. Então, em uso aí, né? Então, aqui tem uma entalpia de água específica de 5.085, por exemplo, KJ por Kg. Ah, realmente aí, já comentei repetidamente aqui, como está fora da realidade esse valor, né? Provavelmente o enunciado, para corresponder melhor a uma situação real, teria que ter uma pressão bastante menor, né? Do que 1.600 MPa aqui, né? Vamos duplicar isso aqui para continuar escrevendo. Tá, então, o que que nos falta? Deixa eu tirar as anotações também, que foram feitas, para deixar uma figura aí no bem, né? Tá. Como nós temos agora o estado 2, né? O estado 3, ele pode ser determinado pelas tabelas. O estado 3 já vai ser mais sano, né? Apesar da alta pressão, né? Então, vai ter a pressão 3. É, a mesma de pressão 2, né? Que é a pressão de condensador de alta pressão, que vai ser aquele 1,6 MPa. Só que dessa vez, aqui ele vai estar com o líquido saturado. Ah, ou seja, não tão sano assim, né? Porque o líquido saturado nessa alta pressão, é uma água bem fervendo mesmo, né? Tá, então... A tabela A5, né? Então, a tabela A5 é a saturação indexada pela pressão. A tabela A5 vai me exigir interpolação, pessoal. Então, aqui eu vou ter que fazer uma espécie de uma hackeada, né? Então, eu vou usar a tabela de vapor superaquecido, sim, né? Na tabela A6. Então, eu vou colocar aqui uma exclamação, né? Tá, por que eu faço isso? Porque a tabela A6, ela vai dar saturação de vapor saturado em diante. Então, pelo menos a temperatura, né? Eu posso saber, né? Então, a temperatura em 3 é igual à temperatura de saturação que tem informado nessa tabela aqui. Então, vai ser 201,37. 201,37 KC. Então, eu não precisei interpolar por estar utilizando essa tabela aí, né? Infelizmente, dados de entalpia, né? Eu vou precisar... Eu não posso usar essa tabela, porque a entalpia listada aqui é entalpia de vapor, né? Não de líquido, né? Deixa eu ver o que temos de tabela de líquido comprimido. A gente não tem 1,6 mega, né, Pascal? Como ela é assim, 5 mega. A gente tem alguma... Para evitar uma interpolação ali, né? Na entalpia, mas, pelo jeito, vamos ter que fazer mais uma interpolação aqui. Tá, então, voltando aqui para a tabela agora, A5, né? Nós temos... Tabela 5 agora. Nós temos aqui a pressão de 1500 e 1750 KPa, né? As temperaturas, eu não vou colocar porque nós já temos aqui, né? A temperatura de saturação. O que interessa aqui é apenas a entalpia de líquido saturado, né? Então, seria aqui a entalpia do líquido, né? Em kJ por kg. Então, na pressão de 1500, a temperatura é 198,29. Não vou escrever isso dado, né? Pelo motivo já dado. Mas a entalpia é 844,55. Nessas unidades. E na pressão um pouquinho maior, a temperatura é 205,72. Então, realmente estamos nesse intervalo aqui. E é 878,16. O R, nesse caso, ele vai ser 1600 menos 1500. Então, eu tirei isso, né? A pressão que nós queremos, menos o limite inferior do intervalo, dividido pelo delta aqui, né? Então, 1750 menos 1500. Então, mais um R na interpolação. Basicamente vai dar 100, né? Por 250. Então, 0,4. Portanto, né? O valor de H3, que é do líquido saturado, né? Nesse condensador. Aí, deixa eu ver, ó. Isso aqui está funcionando como um refrigerador, né? Um refrigerador a menos 40 graus. Uma temperatura bem fria. Mas, aqui no condensador, esse fluido aqui, a água, ela condensa a 201 graus Celsius. Então, veja que esse refrigerador aqui, ele está com uma variação de temperatura de 240 graus Celsius, né? Ou 240 Kelvin também, né? Ou delta T é igual, né? Então, veja que tem um mortal aqui, né? Uma brutal diferença de temperaturas, né? Ou de operação desse equipamento aqui. Então, talvez... Eu não sei se isso veio de alguma aplicação especial. Você tem um ambiente a... Imagina um ambiente a 201, 200 graus Celsius. E você quer criar uma espaço refrigerado a menos 40 ali, né? No meio dessa fornalha aqui, né? Então, nesse caso, eu exigiria uma pressão de água dessa para você ter condensação nessa temperatura aqui. Então, só explicando. Se realmente uma aplicação existisse, né? Que fosse tamanho, né? Só imaginar um ambiente que seja bem... Com a temperatura muito alta, assim, né? Por exemplo, no planeta aí alguém escava um eixo muito profundo, né? Alguns quilómetros aqui de profundidade. E um pouquinho mais por baixo você tem o banto aqui, né? Você tem a lava, né? Então, se você quiser colocar equipamentos, ou guardar vacina aqui embaixo, né? Não sei quem faria isso, né? Mas exigiria um equipamento desse tipo que a gente está resolvendo. Então, assumindo que a temperatura da rocha aqui em volta, né? Vários quilómetros de profundidade ali, né? Se tivessem na casa dos 200. E um sistema desse ser, então, utilizado para manter o espaço ali dentro a menos 40 graus, né? Então, uma aplicação sem dúvida de uma extrema, né? Extrema mesmo, né? Tá, então, vamos retornar aqui, né? Então, o depósito de DCR aqui, ele é o H3, esse valor, mais 40% desse intervalo. Então, vou chamar ele de... Talvez não dê nome, talvez eu resolvo direto, né? Então, o H3, né? Que não tem ainda, né? Então, é o valor menor, 844.55. Mais esse R que foi calculado, né? Vezes o delta. Que é 878.16. Menos 844.55. Então, deu esse valor aqui, né? Quem for fazer essas contas aí com o calculador, ou alguma coisa parecida na hora da prova, né? Quando for fazer a diferença entre essas duas... Essas duas horas de etapaia, né? Realmente, não precisa digitar 8, né? Porque ele vai se simplificar, né? Então, poderia ter feito também, ó. 78 menos 54. Então, usar um pouquinho de digitação, vai dar o mesmo resultado, né? É só ajustar o tamanho da tela aqui para escrever bem aqui embaixo, né? Então, nós temos aí 850 e... Ah, praticamente 858, né? Kilojato por Kilojato. Tá, o que dá para calcular aqui, né? É possível fazer um balanço de energia no condensador, né? De alta. Para saber qual é essa potência aqui, né? De calor. Transferido para essa fonte aqui, em alta temperatura, que deve estar abaixo desse valor aqui, né? Então, imaginando, sei lá, o gate é 200 graus Celsius, né? Então, debitando aqui, né? Debaixo, né? O sistema, né? Que vai ser estudado. É esse aqui. Aqui eu vou passar um pouquinho para cima, para não tampar o M2 ali, né? Vou alargar um pouquinho aqui. Tá. Então, de entrada nós temos... Ah, o M.Lar nós não sabemos ainda, porque nós não resolvemos aqui essa troca de calor, né? Então, deixa indicado, né? Para não repetir muito, né? Então, é M.2, que nós não conhecemos, né? PxH2. O que está entrando, né? É igual ao que está saindo, né? Então, M.2H3. mais essa taxa de calor em alta temperatura. Então, fica indicado aqui, né? Que essa taxa de transferência de calor, né? Ela é igual a M.2H2-H3. Então, realmente... Mas por que foi importante pegar o estado 3? Porque nós temos a entopia dele, né? Então, nós precisamos realmente calcular o 3 para fazer o processo na válvula. Então, de novo aqui na válvula, né? No circuito de alta. Vai nos revelar aqui H4 é H3. Esse valor foi calculado em 858 quilojouro por quilograma. E agora sim, nós podemos fazer o balanço de energia no trocador de calor. Na verdade, na parte de metade, né? Do trocador de calor. Só que na metade de quente, né? Ou seja, vou trocar a cor aqui para não confundir com esse. nessa parte aqui. Sabendo que essa parte recebe aqui do ciclo de baixo um valor que é ponto trocador de calor que já foi calculado, já é conhecido. Por quê? Ele é função da alta troca lá embaixo, que foi especificada. Por isso que nós já sabemos. Então, procedemos então com pegar o que está entrando, né? que é ponto do trocador de calor. Que na metade superior está entrando, né? mais o m2 ponto h4 vai ser igual que está saindo m2 ponto h1 que se não me engano já é o resultado conhecido, né? Então aqui nós de novo resolvemos para m2, né? Então vamos fazer uma manipulaçãozinha aqui simbólica ainda, né? Então q ponto tc é o m2 ponto agrupar as duas entalpias, né? h1 menos h4 que é onde se tira aqui o m2 ponto é igual h1 menos h4 e aqui em cima o q ponto do trocador de calor. Então esse aqui o ponto do trocador de calor já foi calculado no 125,16 kW lá em cima, né? 25,16 kW que é kWh por segundo. E o h1 menos h4 não foi definido o h1 ainda, né? Tá? Então é pra já isso aí, né? O h1, pessoal ele vai ser mero e o vapor saturado a 5 graus que a temperatura dessa troca é feita, né? Então vamos aqui na tabela eu acho até que eu já escrevi isso no texto mas não passei pro programa, né? Ó, já tá aqui, ó 2510 que eu jogo pro programa 2510.1 E agora sim aqui embaixo, né? h1, h4 o h4 é igual a h3 tá? Então esse é o valor, né? Então o denominador aqui então é 1652,11 então eu vou dar isso aqui pra 1 kJ por kg tá, então m.2 vai ser então q.tc dividido por essa diferença aqui vejo que dá uma vazão de água muito pequena já era esperado, né? aqui nos estados superiores não tão energéticos, né? quando eu vi esses 5.000 kJ por kg eu já pensei que a vazão realmente devia ser pequena, né? mesmo em relação a vazabilidade do refrigerante, né? porque a água é um fluido que tem uma uma um domo bem aberto embaixo ou seja, uma calores latentes de mudança de fase, né? de líquido para vapor muito grande então como tá acoplado um trancador de calor aqui que tem mudança de fase dos dois lados, né? realmente o domo mais aberto da água, né? ou seja, com delta gas calores latentes maiores vai realmente favorecer uma vazão básica menor pra que haja o acoplamento correto aqui, né? então vamos ver qual que ficou então com aquela seta assim, né? então m2.0.01523 vou preservar 4 dígitos aqui, né? 1 kg por segundo ou 15 ml por segundo 15 gramas por segundo então assim, tudo bem aqui tem uma compressão fantástica uma razão de pressão fantástica, né? mas é com uma razão muito pequena de vapor d'água ou de água, né? então isso aqui é um resultado, né? então nós ressaltamos e a gente pode voltar aqui em cima e calcular essa quantidade aqui, né? tá? 36 m.2 h2 menos h3, né? então q.h em alta temperatura, né? vai ser o m2, né? desses h2 menos h3 então deu 64.37, né? 64.37 kilowatts também merecendo destaque, né? tá? como tem copy, né? com o centro de performance para calcular é importante a gente também conhecer essa interação de trabalho aqui, né? em termos de potência então vamos lá talvez no próximo slide então vamos clicar nesse aqui limpar essa figura também foi tudo, né? foi evidentemente aqui vai ser um balanço de energia aqui, né? nesse compressor só que fazer com a garotilhada aqui vai ser balanço de energia aqui a interação de trabalho nós vamos indicar entrada aqui de taxa de trabalho do ciclo de alta temperatura ele põe a alta temperatura, né? T2 mais de 1.075, né? então na balanço de energia no compressor compressor de alta então vai ficar m2.h1 entrando mais a taxa de trabalho é igual que está saindo, né? m.2 h2 rearranja isso com a taxa de trabalho igual m.2 que aquele número é pequeno, né? h2 menos h1 então aqui nós temos a taxa de trabalho então nós temos o h não tinha, né? l tem, né? não tem h m.2 vezes, então só sai aqui da frente h2 menos h1 então uma potência de compressão veja, apesar da entalpia específica ser bastante grande lembrando, né? que h2 é h2 h1 e o delta h2 menos h1 que h2 está na casa lá do 5.1 kJ por kg e a diferença é uma apreciável 2.575, né? pela avasão básica ser muito pequena realmente a taxa de trabalho aqui ainda fica muito exagerada então aqui dou 39 vírgula 21 isso é kilowatt e também o resultado é importante tá, então pra calcularmos o cop se não me engano já temos todos os ingredientes então coeficiente de performance de refrigerador tá, então o cop R ele é o o efeito de refrigeração que vai ser aquela potência que é L de 20 kW dividido pela taxa de trabalho total então a gente passar pra cá e dar essa definição do cop de refrigeração de novo pra quem talvez não acompanhou como o cop ele é de refrigeração nós pegamos aqui como interação de interesse a taxa de calor do espaço refrigerado então é isso que tá no numerador o denominador é o trabalho total necessário aqui não é apenas o trabalho desse compressor mas o trabalho nesse aqui também então o W.L aqui, né? então isso aqui é igual W.L mais W.H a soma das potências de acionamento ambos os combustores e aqui o Q.L tá, então abrindo parênteses esse é total aqui de potências de acionamento eu acredito que seja interessante conhecer, né? abro dot fechado de dot vai ser a soma desses dois aqui, né? esse mais esse outro aqui então ficou 44,37 kW 44,37 kW e o Q.L já feitado desde o início aqueles 20 kW se não me engano é esse aqui, né? então isso eu gero né? vou tirar aqui o alternado da frente né? portanto, né? nós temos aí um copy R de 20 aqui no numerador né? 0 as unidades cancelam porque são todas em kW né? dividido por 44,37 isso fornece então um copy começa a primeira arquimeira copy R ou copy dividido por isso aqui aqui eu também poderia colocar o Q.L né? tá então deu 0,451 ou 45,1% que se não me engano é o último o último dado requisitado Obrigado.